Olá amigos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Ano Utilitários. Hoje trouxe aqui para vocês cheve 500 a venda a partir de 5 mil reais. Lembrando que todos os anúncios são da LX, eu não tenho vínculo com nenhum dos vendedores. Caso você goste de algum anúncio, quer entrar em contato com os vendedores, eu peço que você fique até o final do vídeo, porque lá eu mostro para vocês passo a passo de como fazer para entrar em contato com eles. Mas eu peço, tome muito cuidado, sempre sigam aqui as dicas, nunca dê dia jantado, verifique o lugar que você for visitar o veículo, leve junto com vocês sempre um mecânico de confiança para ele dar uma avaliada no veículo, para ver se está tudo certo realmente com o veículo, tá bom? Então por favor, não se esqueça dele. Peço também, pessoal, que se você for novo, né, que se você gosta desse tipo de anúncio, de vídeos, né, aliás, eu peço que você se inscreva aqui no canal, que você deixe muito o like, isso me incentiva muito a continuar trazendo mais vídeos para vocês. Não se esqueça também, pessoal, de deixar aqui abaixo nos comentários o nome da sua cidade, tá? Quero muito saber. Então é isso, bora para os anúncios. Primeiro anúncio, trouxe aqui para vocês um cheve 500, Suzano 93, localizado, pessoal, em Pelotas, aí no Rio Grande do Sul, né, e bom, aqui como todo veículo aí, né, que eu pego aqui, são veículos usados, enfim, são para trabalho também, inevitável que não tenha detalhes. Esse aqui, por exemplo, a gente consegue observar que na lataria, né, tem alguns detalhes da pintura, tem alguns ferrugens também, claro que isso não interfere, né, claro, no funcionamento aqui do veículo, são detalhes estéticos, então assim, né, pessoal, dá para trabalhar tranquilamente, né, do jeito que tá. Aqui na descrição, por exemplo, ele comenta que ele aceita trocas, né, que vende aí um cheve 500 em dia, com motor bom e alguns separos para fazer, né, normal aí de todo veículo antigo, veículo usado, e bom, num valor aqui de 5 mil reais. Segundo anúncio, trouxe aí outro cheve 500, localizado em Boa Vista, aí na região de Belo Horizonte, Minas Gerais, o ano dele aí é de 92, tá? E bom, essas fotos aqui, pessoal, não ficaram tão boas assim, enfim, né, tiraram poucas fotos, ficou um pouco estreitinho, mas claro, dá para ver também, pessoal, que ele tá um bom veículo, né, tá bom de estrutura, aqui na parte do interiorzinho também, né, os bancos aí, volentinho, painel, tá tudo em ordem aparentemente, e na descrição ele comenta que vende um cheve 500, né, ano 92, a gasolina, em ótimo estado, e ele comenta também que é um excelente veículo para colecionador, num valor de 9 mil e 500 reais. Terceiro anúncio, separei aqui um cheve 500, pessoal, bom, não deixaram o ano, ele está localizado em Brasília, no Distrito Federal, temos, né, pouquíssimas fotos também, essas aqui dá para a gente conseguir, né, assim, olhar melhor, é, que ele também tá em bom estado, tá com uma pintura muito boa, aparentemente, né, o branco, eu converso com vocês que ele ofusca um pouco os detalhes, né, o melhor mesmo é dar uma olhada pessoalmente, para ver realmente se tá tudo certo e tal, mas aqui temos essa foto trabalhando, né, me parece um sofá aí em cima, e tá ótimo de estrutura, né, as outras fotos ficaram, enfim, né, isso aqui da traseirinha tá bem bacana também, na descrição ele comenta que ele aceita trocas, que, bom, trava elétrica, vidro elétrico, carburador, e é isso, ah, para mais informações, que vocês entrem em contato com ele, tá? Bom, no valor de R$11.500. Quarto anúncio, trouxe aí outro Chevy 500, ano 88, localizado em Hortolândia, na Grande Campina, São Paulo. E esse aqui, pessoal, é, eu já vou lendo a descrição para vocês, tá? Que ele colocou aqui, na verdade, né, escreveu aí o que realmente tem para fazer aqui no veículo, então já vão ler para vocês, tá? Bom, ele comenta que ele aceita trocas, né, que ele vende aí um Chevy 500 na gasolina, ano 88, tem detalhes na pintura para fazer, tá bom? A mecânica ele diz que tá muito boa, calçado de pneus, macio de andar, carro bem digno pela sua idade, né, e por ser um utilitário também, quem conhece sabe, ele comenta que aceita trocas e ofertas, tá bom? Então, tá um veículo aí bem bacana aí, né, como ele disse, né, principalmente por ser um utilitário, que requer bastante aqui do veículo, tá super conservado. Bom, no valor de 12 mil reais. Próximo anúncio, trouxe aqui para vocês um Chevy 500, ano 93, localizado em Diadema, na região de São Paulo, e, bom, esse aqui tá em ótimo estado, tá? Um veículo super bacana, uma corzinha preta, aqui na parte do interior do veículo também tá super conservado, os bancos, né, enfim, o volantinho, aparece um pouco do painel também. Na descrição, ele já disse que não aceita trocas, que vende um Chevy 500, ano 93, a álcool, duas portas. Também não deixou muitas informações, né? Bom, no valor de 14 mil e 500 reais. Bom, aqui no sexto anúncio, pessoal, eu trouxe aqui um Chevy 500, localizado em Cristal, na região de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. E esse aqui tem um porém, tá? Ele é um utilitário, porém, aqui na descrição, ele diz aí que ele não foi usado, tá? Pra serviço de carga. Então, já vou ler aqui pra vocês. Ele diz que vende um Chevy em excelente, né, estado de conservação, com motor novo, é um hábito pra colocação, né, de placa preta, não era carro de serviço de carga, é de uso particular, tá? Então, ele não carregava nada em cima aí, né, enfim, não usava pra realmente serviço, era particular mesmo de passeio e tal. E, então, tá super conservado, né, como ele colocou aqui. E diz aí que ele não aceita trocas. Num valor de 15 mil reais. Em sétimo e último anúncio, trouxe aí pra vocês o último Chevy 500, 092. Ele está localizado aí na região de São Paulo, né, na Zona Leste de São Paulo. E, bom, esse aqui, pessoal, tá muito bonito. A pintura dele tá muito boa, tá muito conservada. Não encontrei detalhes de pintura queimada, né, de, enfim, ferrugens. Bom, temos fotos da parte do interior do veículo, deixa eu dar uma olhada aqui. É, não temos. Temos essa foto aí, né, da parte da porta, né, enfim, não dá pra ver muita coisa. Aqui na descrição ele comenta que ele não aceita trocas, que ele vende um Chevy Ana 92, álcool, carro com motor tudo feito, câmbio e diferencial revisado, documentação ok e tapeçaria ok. num valor de 15.200 reais. E aí, pessoal, gostaram aqui dos anúncios? Eu espero muito que sim. Espero também que se você tenha gostado, né, que se você gostou aqui desse tipo de conteúdo, que você já se inscreva aqui no canal, deixe muito joinha. Isso me incentiva muito a continuar trazendo mais vídeos aqui pra vocês. Não se esqueça de deixar aqui abaixo nos comentários o nome da sua cidade. Quero muito saber. Nos deixe um bom dia, boa tarde ou boa noite. Se possível, pessoal, deixe também sugestões aqui de utilitários que eu possa trazer pra vocês ou quais, né, utilitários vocês mais gostam de ver aqui no canal. Deixe aqui abaixo. Tô sempre lendo, interagindo também. Então, querendo ou não, vai me ajudar bastante, tá bom? E é isso, pessoal. Agora eu vou estar explicando melhor pra vocês como fazer pra entrar em contato com os vendedores. Mas eu peço, né, já de antemão aqui que vocês tomem muito cuidado. Lembrando que eu não tenho vínculo com nenhum deles. Então, assim, tomem muito cuidado. Sempre sigam as dicas. Nunca dê dinheiro a jantado. Verifique sempre o lugar que você for visitar o veículo. Leve, por favor, junto aí, né, o seu mecânico de confiança pra, enfim, auxiliar vocês, ver realmente o que é melhor. Dá uma avaliada também no veículo pra ver se tá tudo certo. E é isso, tá? Muito obrigada mais uma vez. Que Deus possa abençoar aí a sua vida infinitamente. Um grande abraço a todos. E até um próximo vídeo. Tchau! Bom, pessoal, eu entrei aqui no anúncio, tá? É, no anúncio não, no canal, tá bom? Desculpa aí. Vou entrar aqui no último vídeo que eu postei, que foi do Chevrolet Corsa, tá? Corsa Venda. Bom, anúncio aqui, né, não queremos ver agora. Vamos lá. Tá vendo que tem um título aqui, ó? Chevrolet Corsa à venda a partir de 5 mil reais. Vocês vão clicar aqui no maisinho. E aí vai aparecer aqui, ó. Contato dos vendedores, tá vendo? Tem um mais aqui embaixo. Vocês vão clicar no mais, tá vendo? E aí vai abrir os anúncios aqui, tá? De 1 a 7, que é como eu sempre, né, passo aqui pra vocês. Hoje eu acho que vai ter de 1 a 6, né? Porque eu encontrei só 6 anúncios. Mas, enfim, vamos supor aí que eu me interesse pelo veículo número 3, tá? Quero entrar em contato? É só clicar no link número 3 e vai abrir a página do LX, tá vendo? Com as fotos aqui dos anúncios. Vai também ter, enfim, a descrição aqui que eu leio pra vocês. Vai ter o 4.500, né, que é o valor aí. E tá vendo nesse chat aqui em laranja? Vocês vão clicar e é por lá que vocês conseguem o contato dos vendedores, tá bom? É nesse chat laranja aqui. Eu não vou clicar agora, né, porque eu não quero entrar em contato com os vendedores. Mas tá bom. É isso aí que acontece, tá? É esse procedimento. Outro procedimento aí que vocês falam bastante, né, que não abre o anúncio. Bom, vamos supor que eu me interesse pelo anúncio número 1, tá? Vamos clicar aqui no número 2. Foi no 2, mas enfim. Bom, tá vendo aqui que aparece a página não foi encontrada? Essa página aqui vai abrir pra vocês quando o vendedor já conseguiu vender o anúncio. O anúncio não, o veículo. Já conseguiu vender o veículo, tá? Então, aparece essa página aqui, tá vendo? Então, realmente não dá pra ver foto porque ele já tirou do ar, tá bom? Mas quando ele ainda tá lá, como eu falei aqui pra vocês, vai abrir aí, ó, essa página aqui com as fotos, né, ó. Temos mais fotos aqui do veículo. Tem, enfim, né, como eu sempre falei pra vocês. Ah, quero entrar em contato, chat laranja aí. Vocês clicam e conversem aí com o dono, tá bom? Espero que eu tenha esclarecido aí a dúvida de vocês.